Eu acredito até que influenciado pela evolução do valor de armação, os piões entraram na mesma. As decorações começaram a ficar espetaculares. E isso aí despertou a atenção do meu amigo Alcibiades, meu saudoso amigo. E ele um dia me aparece aqui em casa. Zequinha, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que premiar os piões. Estou muito bonito. Merecem uma carrapeta de ouro. Não, eles merecem um troféu. Que a gente ainda não sabe como vai ser. Eu vim aqui para você resolver isso. Mas eu é que eu vou resolver isso. Aí, fomos para a oficina. Lá, a gente bolou uma carrapetinha de ouro. De ouro. Banhada a ouro, né? A gente não estava com tanta bala assim, né? E nós montamos. São as características que seguem até hoje. Feito em fio. Que eu molhei. Eu tinha um rolo de fio de prata. Que tinha sobrado de um trabalho que eu fiz. Aí eu disse, vamos fazer aqui. Aí eu desenhei um molde, meti os preguinhos lá e tal. E comecei a formar a carrapeta. Foi de uma maneira bem rudimentar. Que eu não acredito que hoje seja feito assim. Eles devem ter ferramentas, né? Mais avançadas, né? Eu trabalhava com um preguinho numa madeirinha. Para passar o fio ali na formato. E depois destemperava com o fogo. Ele ficava armadinho no lugar. O metal tem essa propriedade. Se você botar ele numa temperatura tal. Ele mantém o formato. Ele perde a mola. Ele perde a tensão. E assim nós formamos a carrapeta. Que devia ter o que hoje? Dez ou doze centímetros. Botamos a boquinha, tudo direitinho. Claro que é muito sensível. Ela não podia ser pressionada. Porque podia amassar. Tinha que ser tratado com muito carinho. Delicadamente. Como é um balão. O balão também merece isso. Quando ele está na mesa. E o troféu estava obedecendo esses padrões. E assim foi feita a boca de ouro. Que passou a premiar os peões carrapetas. Com o meu amigo, saudoso amigo, Alcibiades. Tchau. Tchau.